E aí, e aí, e aí, esse vaqueiro é bom de gado E pode mandar boi que o vaqueiro é testado E aí, e aí, e aí, ele não deixa pra depois Ou ele é pai, é criança, é só gritar valendo Mais um sucesso nosso aí Faz uma composição minha pra tocar no seu paredão Vai no meu vaqueiro testado L-D-7-C-D-S Onde ele chega, ele honra a profissão Na vaquejada sempre é o campeão Vaqueiro bom e é testado É o melhor onde chega, é respeitado Onde ele chega, ele honra a profissão Na vaquejada sempre é o campeão Vaqueiro bom e é testado É o melhor onde ele chega, é respeitado Ele cresceu, as vaquejadas Sempre sonhou em ser o nome das paradas O boi na faixa, ele não deixa passar É pai, é criança e o louco todo já vai gritar Ei, 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 esse vaqueiro é bom de gado E pode mandar boi que o vaqueiro é testado Ei, 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 ele não deixa pra depois Coelho é pai, é prancha, é só linda, valeu Ei, 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 esse vaqueiro é bom de gado Pode pode mandar boqui no vaqueiro Ei, 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 ele não deixa pra depois Coelho é pai, é prancha, é só linda, valeu Vai comigo meu parceiro É Lenildo do Pertidos Parceiro Adriano Prisalete Vai Eduardo do Queiroz, meu irmão Parceiro Aragão Mortos, capricha do irmão Vai, vai, ele cresceu Nas vaquejadas Sempre sonhou em ser o nome das paradas O boi na faixa, ele não deixa passar É pai, é prancha e o louco todo Ei, 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 esse vaqueiro é bom de gado Pode mandar boi que o vaqueiro Ei, 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 ele não deixa pra depois Coelho é pai, é prancha, é só linda Ei, 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 esse vaqueiro é bom de gado E pode mandar boi que o vaqueiro é testado Ei, 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 ele não deixa pra depois Coelho é pai, é prancha, é só linda, valeu Vai, vai Ei, parceiro Fábio de Limoeiro do Noastim Em nome de RB, distribuidoras de bebida É, 188, meu parceiro Acaço Construções, meu irmão Ei, Vex Telecom KW Serviço Conteiro Diz Para Júnior Turismo, meu irmão Ei, 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 ei Metaluz, gasolina Parceiro Maciã do Céu, na Rio do Sul Ô, pancada de forró, seu menino Céu Danilo pegada trazendo mais uma música nossa aí Mais uma composição minha pra tocar no seu paredão Grava o cacho Não tô no cabaré, não tô no cabaré Tô com a galera no barzinho do seu zé Não tô no cabaré, não tô no cabaré Deixe disso, acredite em mim Não tô no cabaré, tô com a galera no barzinho do seu zé Não tô no cabaré, não tô no cabaré Não tô no cabaré, não tô no cabaré, não tô no cabaré Não tô no cabaré, não tô no cabaré Deixe disso, acredite em mim, mulher Ah, gosta do forró, meu parceiro Chante, forzeiro História do Danilo pegada aí, São Paulo, meu irmão FM, Nil, Jaguarim, V DG, Proações Boramelo, Caminho, Porto, Pessoa Rabelo, Cedes, Maciã do Paredão, de Fichelon Tá estourado, tá estourado Bora, meu pé, do Paredão, meu irmão Batilha com o vento E, B, entretenimento Meu parceiro, Alessio Guatu, fechei Chega no baile, causando na maior azaração Com a rabança descendo na frente do Paredão Oita se sobe lentamente, graondo um movimento Jorginhado, composão, vem mostrar o seu talento Ela é o terror do baile, quando entra em ação Vem fazendo quadradinho, mostrando o seu talento Eita, novinha, parada, desce, pica com vontade Fechando os balandos, doido, só fazendo sacanagem Ô, novinha, que raboça envolvente o Paredão Já tá trocando e vem descendo lentamente Eu disse, ô, novinha, que raboça envolvente o Paredão Já tá tocando e vem descendo lentamente Chega no baile, causando na maior azaração Com a rabança descendo na frente do Paredão Oita se sobe lentamente, gravando um movimento Novinhado, composão, vem mostrar o seu talento Ela é o terror do baile, quando entra em ação Eita, novinha, parada, desce, pica com vontade Deixando os balandos, doido, só pensando em sacanagem E ô, novinha, que raboça envolvente o Paredão Já tá descendo e vai ficando lentamente Eu digo, ô, novinha, que raboça envolvente o Paredão Eu posso bebida Meu parceiro Jô, que te era do Cajueira, né, Gati? Bora, tu infrigora e paga o meu patrão DJ, 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 DJ Pontão de divulgação Equipe de raqueja do Pagacir Lulu Bora, Calvim, Paredão do Calvim Alexandre Lima, Fabrício Adriano É o Matão do Rapaz E vem de ré, vem de ré, de ré na contramão Vem de ré, vem de ré, de ré na contramão Vem gato na traseira, nós dois na colisão Vem gato na traseira, se liga, sou Vem de ré, vem de ré, de ré na contramão Vem gato na traseira, nós dois na colisão Vem gato na traseira, se liga, sou E olha só quem tá tocando no sul desse paredão É o forró, cancá, sei a bunda do paredão Agora vou chamar, chega Rodrigão Iba beber com as novinha e descer até o chão Vem de ré, vem de ré, de ré na contramão Que vem, que vem, que vem, que vem de ré, de ré na contramão Vem gato na traseira, nós dois na colisão Vem gato na traseira, olha, nós dois na colisão Vem de ré, vem de ré, de ré na contramão Que vem, que vem, que vem, que vem de ré, de ré na contramão Vem gato na traseira, nós dois na colisão Vem gato na traseira, nós dois na colisão Vem gato na traseira, nós dois na colisão Fora meu beijo estourado, o nome é Gabriel e Cortes Joel Tesouro de Ouro, meu parceiro Renato Mili Vem de ré, vem de ré, de ré na contramão Vem gato na traseira, nós dois na colisão Vem gato na traseira, nós dois na colisão Olha só que tá tocando nesse paredão É o forró cantar, se bora Rodrigão Vem gato na traseira, nós dois na colisão Vem gato na traseira, nós dois na colisão Vem de ré, vem de ré, de ré na contramão Vem gato na traseira, nós dois na colisão 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 Rodrigo Volta e Graça Essa é nossa! Meu coração tá muito bem Não tá sofrendo por ninguém Se você tá com inveja Fique solteiro também Meu coração tá muito bem Não tá sofrendo por ninguém Se você tá com inveja Fique solteiro também Aqui o povo dança! Gil Cantor! Baby, bico, sou filho do rei E aí, desse é ascendência Essa é a composição, menino, cantor Segura o pico e fica a terra Bora, meu patrão! Rogério Moreira Baredinho Moreirão Palio Marretinho, meu parceiro, é o Andal de Bazantes Baredão, Jota, Spá Pio, pio do palio, porrozeiro E ele só de manada nova Eu já chorei muitas vezes pensando em você Sei que você era feliz em me ver sofrer Gostava de brincar comigo e com meu coração Mas quando resolvi mudar Veio a decepção Eu já sofri demais E agora nunca mais Não vou voltar atrás O adeus pra solidão Meu coração tá muito bem Não tá sofrendo por ninguém Se você tá com inveja Fique solteiro também Meu coração tá muito bem Não tá sofrendo por ninguém Se você tá com inveja Fique solteiro também Fique solteiro também Fique solteiro também Fique solteiro também Meu coração tá muito bem Meu coração tá muito bem Não tá sofrendo por ninguém Não tá sofrendo por ninguém Se você tá com inveja Fique solteiro também Fique solteiro também Fique solteiro também Fique solteiro também Todo mundo bebo Essa banda aqui é boa pra tocar forró A galera tá dançando Fazendo piseiro Os cabra que é forrozeiro Bebe no gogó E quando amanhece o dia Todo mundo bebo Essa banda aqui é boa pra tocar forró E a galera tá dançando Fazendo piseiro Os cabra que é forrozeiro Os cabra que é forrozeiro Bebe no gogó E quando amanhece o dia Todo mundo bebo Essa banda aqui é boa pra tocar forró A galera tá dançando Black City Black City Bota pra tocar forró E a bancada segura do RN Vamos arregaçar Vamos arregaçar Vamos arregaçar nesse forró Eu não dou nem cartaz Forroção do VGH Rasga que é sucesso Bora, Sianine Costa Vamos embora A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida Que da minha você cuida Senão você se afoga mesmo Sabendo nadar Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida Que da minha você cuida Senão você se afoga mesmo Sabendo nadar Tchururururu Tira o olho gordo Da minha namorada Do meu CD Da minha casa Meu carrão Não sabe como pode cantar A minha mesmo Mais original Tu não canta não Fala mal de mim Mas não sabe trabalhar Faz mais zoada Que turbina de avião Eu caladinho devagar E tô chorando Tô pouco é me lixando Com a sua decolação A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida Que da minha você cuida Senão você se afoga mesmo Sabendo nadar A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida Que da minha você cuida Senão você se afoga Mesmo sabendo nadar Tchururururu Tchurururu A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Tome cuidado pra não se contaminar Não sabe como pode cantar Não sabe como pode cantar Não sabe como pode cantar A minha mesmo Mais original Tu não canta não Fala mal de mim Que da minha você cuida Tome cuidado pra não se contaminar Se não você se afoga Mesmo sabendo nadar Tchururururu É pra regaçar nos paredões É forró Bota pra torre Só ligar 849-887-878-19 É a pancada Segura o carrinho Nexidez Nexidez Bota pra torre Tchurururu 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 Tchurururu